O Reino Unido está a formar mais de uma dezena de militares ucranianos para utilizarem drones subaquáticos. O objetivo, localizar e neutralizar minas russas na linha costeira da Ucrânia. Este membro da Marinha Ucraniana explica que este é um drone subaquático que será muito útil para desobstruir a área marítima, especialmente a região crítica perto de Odessa, e também para encontrar minas. Para além da formação de três semanas no sul de Inglaterra, o Reino Unido e os Estados Unidos vão doar seis drones subaquáticos à Ucrânia, que utilizam a tecnologia sonar, que permite detectar ameaças explosivas debaixo de água. Este almirante britânico explica que estes dispositivos serão capazes de desobstruir muito rapidamente as rotas de e para os portos, e defende que isto é importante porque existe uma pressão global para começar a deslocar os cereais, óleo, vegetal e milho, que estão retidos na Ucrânia e que precisam de começar a circular. A Ucrânia afirma encontrar projéteis por explodir em várias zonas do país e afirma desativá-los em zonas seguras. Os residentes das zonas mais afetadas pelo conflito relatam encontrá-los por toda a parte.